Atrás, a bola na fogueira para o Rogério. Olha o que ele faz, olha. A bola toda torta do Edson Silva, ele vem dar um chapéu no Michael Leite. Que é para dizer, eu sei jogar com o pé, querido. Boa bola agora em profundidade para o Reinaldo. Vem o São Paulo, cruzamento para dentro da área, tira o Alisson. O Rogério Sano, de fato, é uma categoria com os pés que poucos jogadores de linha têm. Olha o lance de novo, olha. Valeu um gol esse chapéu, viu, Guido? A torcida adorou. Fechou o Michael Leite falando sozinho nessa.